Eu sou a Maria Bel e gosto de cantar Mas eu só canto fraco porque esse é o meu jeito de cantar Eu sou o João Decibel e gosto de cantar Mas eu só canto forte porque esse é o meu jeito de cantar Fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte Porque esse é o meu jeito de cantar Fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte Porque esse é o meu jeito de cantar Eu sou a Maria Bel e gosto de cantar Mas eu só canto fraco porque esse é o meu jeito de cantar Eu sou o João Decibel e gosto de cantar Mas eu só canto forte porque esse é o meu jeito de cantar Fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte Porque esse é o meu jeito de cantar Fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte Porque esse é o meu jeito de cantar Fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte Amém.